Já estamos garantidos 100 famílias com alimentação na noite de Natal. E conseguimos comprar a primeira remessa das cestas, com mais ovos e leite. A sua participação foi muito importante. Estamos continuando aqui a nossa campanha para ver se a gente consegue ampliar mais a nossa frente. Então, agradecer a todos vocês que estão colaborando com a gente. Para continuar, manda para um amigo, pede uma porcinha, que quanto mais famílias a gente conseguir chegar, mais Natal feliz vamos estar fazendo. É isso aí, Jaime. O trabalho dos companheiros do Favelação está fazendo toda a diferença na vida das comunidades mais carentes do Rio. Vamos lá ajudar, gente. Faça também a sua doação. Não perca a próxima edição da Emak Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá.